O tal Carvalho No seu barril também se guarda pálvora e pimenta Bete Carvalho alimenta de canção esse Brasil O tal Carvalho madeira de lei bem resistente Guarda uísque e água ardente e os vinhos ainda melhor A madrinha do samba na roda de bamba é da batucada Com seu cavaquinho abriu seus caminhos Não deve nada a ninguém Dá seu recado pra rapaziada Que está na batalha rodando na estrada Que não desanime a fugente seus males gigantes também O tal Carvalho madeira de lei bem resistente Guarda uísque e água ardente e os vinhos ainda melhor No seu barril também se guarda pálvora e pimenta Bete Carvalho alimenta de canção esse Brasil O tal Carvalho madeira de lei bem resistente Guarda uísque e água ardente e os vinhos ainda melhor A madrinha do samba na roda de bamba é da batucada Com seu cavaquinho abriu seus caminhos Não deve nada a ninguém Dá seu recado pra rapaziada Que está na batalha rodando na estrada Que não desanime a fugente seus males gigantes também A madrinha do samba na roda de bamba é da batucada Com seu cavaquinho abriu seus caminhos Não deve nada a ninguém Dá seu recado pra rapaziada Que está na batalha rodando na estrada Que não desanime a fugente seus males gigantes também Dá seu recado pra rapaziada Que está na batalha rodando na estrada Que não desanime a fugente seus males gigantes também Dá seu recado pra rapaziada Que está na batalha rodando na estrada Que não desanime a fugente seus males gigantes também Que não desanime a fugente seus males gigantes também Que não desanime a fugente seus males gigantes também Que não desanime a fugente seus males gigantes também Que não desanime a fugente seus males gigantes também Que não desanime a fugente seus males gigantes também Que não desanime a fugente seus males gigantes também Que não desanime a fugente seus males gigantes também Que não desanime a fugente seus males gigantes também Que não desanime a fugente seus males gigantes também E aí